E agora a gente vai ver a última reportagem da série em homenagens aos anjos da saúde. O Balanço Geral mostra dois exemplos de grandes profissionais que, em meio à pandemia, deixaram de lado a família para salvar vidas. No Dia Internacional do Enfermeiro, um reconhecimento a quem está na linha de frente que, além da prevenção e atendimento aos pacientes, também lida com a saudade. É reportagem especial na tela do Balanço Geral. As personagens que escolhemos para essa matéria são belos exemplos de amor à profissão. Um trabalho importante que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. E é também a realização de um sonho para essas duas guerreiras. Ellen e Caroline são enfermeiras do Hospital Dona Helena, em Joinville. Sempre tiveram trabalho de montão. E ainda mais agora, nesses tempos de pandemia. O cuidado da enfermagem é indispensável. Sem a enfermagem, os médicos não conseguiriam fazer nada. E sem os médicos, a enfermagem também não conseguiria medicar os pacientes para auxiliar no tratamento, para que essa recuperação seja o mais breve e o mais eficaz possível. Tendo uma importância muito grande nesse contexto, né? Não esquecendo também da questão dos médicos e de toda a equipe multidisciplinar que ali se envolve. Caroline trabalha há nove anos como enfermeira. E hoje coordena dois setores. A unidade de internação pediátrica e a UTI pediátrica e neonatal. A Ellen tem 13 anos de bagagem profissional. É responsável pela maternidade e o centro obstétrico. Além da profissão que escolheram, as duas têm em comum o amor e a dedicação pelo que fazem. É o que a população precisa nesse momento, da dedicação dos profissionais de saúde. E não foi só a rotina de enfermagem que mudou depois da chegada do novo coronavírus. A vida pessoal também. É que além de dividir cerca de nove horas de trabalho todos os dias, as duas são amigas e vivem muitos momentos fora do hospital. Elas largaram as pessoas que mais amam para servir as que mais precisam. É uma prova de amor. A Ellen deixou a casa, o marido e dois filhos para morar temporariamente com a Carol, que também precisou abrir mão da filha de cinco anos, a Malu, que está por enquanto com os avós paternos no Rio Grande do Sul. Essas mudanças tão dolorosas foram necessárias para a saúde de todos nesse momento de pandemia. Em uma situação também delicada, porque é uma criança, né? E ela não tinha muito contato com os avós, porém isso foi acontecendo naturalmente. A gente faz chamada de vídeo, né? A gente tenta minimizar isso, né? Com as coisas... Com as lembranças boas e sabendo que é uma fase que isso tudo vai passar. Quando começaram a ter casos em Joinville, eu seitei com o meu marido e falei para ele, falei, olha, eu acho que nesse momento seria viável estar saindo de casa, mesmo que porque no hospital a gente acaba tendo contato com os pacientes, né? E eu não queria estar levando isso para a minha família, né? Meu filho mais velho, ele é portador de asma, coloca ele no grupo de risco. Eu tenho os meus pais, que são idosos, e a minha sogra. E eu preciso deles também para ajudar, cuidar dos meus filhos, porque a gente está sem escola e eu e o meu marido trabalhamos. Então, foi o mais viável a se fazer no momento. O filho mais velho, ele acaba entendendo um pouco mais, mas o pequeno de três anos, ele quer a presença, né? Então, a gente teve esse contato, mas, na verdade, visual, assim, sem contato físico, né? Lidar com a saudade está sendo tão difícil quanto ajudar a salvar vidas. E a gente entende muito bem. Por isso, resolvemos fazer uma surpresa e homenagem, com recados que vão acalmar um pouquinho o coração. Nós viemos até o Parque de França, aqui em Joinville, que é um lugar muito especial para a Carol, porque foi aqui que ela fez um ensaio fotográfico quando estava grávida. E nós escolhemos esse local porque temos para você, Carol, também uma mensagem muito especial. Na verdade, não só uma, várias. Eu vou pedir para você dar o play. Você é uma pessoa muito forte, guerreira, porque você está... É princesa. É uma princesa. Você está na linha de frente, está lutando contra o coronavírus, contra esse bichinho, como diz a Malu. E você consegue se manter forte, mesmo assim. Eu amo muito o bebê, mas eu te amo até o coração. Eu te amo. Mas... Eu te amo, Malu! Além de todo o amor que eu sinto por ti, eu sinto uma admiração enorme por ti e pela profissional que tu és. Eu venho aqui te dizer que te amo muito. Sabe o carinho que eu sinto por ti, a admiração que eu sinto por ti. Assim como todos os enfermeiros na linha de frente, eu sei que muitos estão passando por essa mesma situação, longe de suas famílias, longe de seus filhos, mas por um bem maior, né? Um bem em prol da saúde de tantos brasileiros. Um beijo, um abraço. Sabe que tu é minha... Eu te considero como minha filhota também. Então, fiquem em paz, se cuidem. E Deus abençoe todos vocês. A gente conhece a importância do teu trabalho, da gente ficar separados. Mas hoje é um dia tão especial. Eu conheço o teu valor. Eu sei o quanto tu é importante no teu trabalho. Desejo que tu esteja em paz e bem feliz na tua realização. A nossa Carol é um ser humano especial. A nossa Carol é uma profissional competente, séria, ama o que faz. A nossa Carol é uma mãe nota mil. Eu sou bem. Com saudade. Com saudade. Vou dizer assim, amo vocês. Amo vocês. Beijo. Beijo. É tanta emoção que fica impossível segurar o choro. Mas são lágrimas que valem a pena. O sentimento é de carinho e gratidão. Estou com o coração a mil. Isso fortalece, né? Saber que a gente tem que abrir mão e ficar longe de quem a gente ama. Mas isso inspira. Saber que a gente acorda todos os dias disposto a ajudar aquela pessoa que precisa. Está aí, com certeza, caminhar ali, né? Indo pelo corredor do hospital depois de receber homenagens como essa, engrandece. Faz você acreditar que realmente o seu trabalho vale a pena, que você está no caminho certo.